A Constituição de 88 definiu aí que as terras indígenas tinham que ser demarcadas até 5 anos após aquela data. E reconheceu como quem o índio estava naquele local, naquela data, é como terra dele. E o Supremo depois pacificou isso aí. Só que agora os ministros Fachin e Rosa Weber resolveram trazer esse assunto a tom novamente. Vamos supor, se mudar o entendimento passado, de imediato nós vamos ter que demarcar por sua judicial uma outra área equivalente à região sudeste, como terra indígena. Acabou o agronegócio. Simplesmente acabou o agronegócio. Porque o pessoal, a gente fala, a terra é deles. Mas hoje, 14% do território nacional já é terra indígena. E vai ser outro tanto equivalente a isso. Vamos ter demarcado com terra indígena do Brasil uma área equivalente às regiões sudeste e sul. Eu não sei o que está lá. Não é, os índios são os coitados. São os coitados. Você vê eles sendo entrevistados aí, eles não sabem aqui. Você está contra o quê? Contra o governo. O governo quer acabar com a gente. Ele fala o nome do sapo barbudo. O sapo barbudo ajudou a gente. Ele falou, ajudou o quê? Ajudou. Ajudou no quê? O sapo barbudo ajudou a gente. O sapo barbudo ajudou a gente.